A minha balada só acaba, quando a cachaça termina, quando o dia vai embora, quando eu arraco a mina E depois, e depois, vem Vem aqui, que agora eu tô mandando, vem meu cachorinho Se tu for linda e cheirosa, pode pá que vai virar, um alvo fácil na hora, eles já vão atirar Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, 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 mas se for gostosa, é rata, tá, 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 tá Que eu preciso de um crush, 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 onde tá Beijo na boca, é coisa do passado, a moda agora é, é namorar pelado Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Tuts, Tuts, quero ver Que saudade, que saudade Tuts, 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 t